Primeira essência, jardim particular. Feche os olhos e cante para o Senhor. Feche os olhos e cante para o Senhor. Com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor forte, não quero que ele se perca. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me resgatará todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume. E merecei-se a Deus, jardim particular. Adoro a Ele. Chama Ele de Deus. Diga, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Adora o Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia, estou, aleluia, aleluia. Sim, adora a Deus. Eu te amo Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Senhor Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Eu quero ser Seu bom perfume E merecei ser Deus a me partir Eu te amarei Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Eu te amarei Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Ele me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero, quero Eu quero ser Seu bom perfume Primeira essência Deus a te amarei Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgata Vem, Senhor Eu te amarei Seu bom perfume E merecei ser Deus a te amarei Oh, Pai, nós te adoramos, te amamos, bendito é o nome do Senhor, louvado seja o santo dos santos, ouve o nome dele, diga que ele é maravilhoso, chama ele de Deus, diga meu Deus, diga meu Deus, eu te amo, eu te adoro, tu és o meu tesouro, aleluia, aleluia, como é maravilhoso, hoje você pode agradecer, você devia agradecer, você devia exaltá-lo, louvá-lo, diga Senhor, todos os meus sonhos serão realizados, porque o poder é seu e o querer é meu, o Senhor me deu este querer, adore a ele, adore ao Todo-Poderoso, aleluia, Oh, aleluia, ouve o nome do Senhor, Eu sei que não há nenhuma provação, maior do que eu possa suportar, Mas estou cansado, Pai, preciso crer, nas Suas promessas pra continuar, Eu sei que me livrar, Eu sei que me livrar, cidadão, mudanças, mas estou cansado de chorar, E esse ano só vem me renovar, Só Tua presença pra me alegrar, Senhor, Os sonhos de Deus são maiores que o Senhor, O grande de Jesus nem pode Alexis dar, O nome da Deus, A ti me escolhe, eu vim te consolar Pra me apoiar com a tua credibilidade O sonho de Deus, o sonho de Deus O sonho de Deus, o sonho maior, disse o céu Por isso vale a pena acreditar Onde está chegando eu vou te renovar Pra me apoiar com a sua esposa Sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa sofrer Mais espontraçado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Chega e me lida, se não há tanto do sol Estou cansando de chorar Meu Espírito Santo, venha, me remova Só com a presença pra me alegrar O sonho de Deus, o sonho de Deus, o sonho maior, disse o céu O sonho de Deus, o sonho maior, disse o céu Por isso vale a pena acreditar Vale sim O dia está chegando eu vou te roubar Da minha presença Tuas flores serão Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você nem ia estar abraçando Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Bendito é o Senhor Os sonhos de Deus são maiores que os meus Grande se põe nas mãos Deus abençoe o seu bem que consola Os sonhos de Deus são maiores que os meus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando um monte de renova E a prevenção com as flores Levante agora o cálice e o pão Levante o cálice e o pão E o som um pouquinho mais baixo, por favor Pai, tem misericórdia em nós Tu és o nosso Deus O nosso Senhor Tem muita gente pensando que é preciso tanta coisa Para te tocar Para que o Senhor ouça e responda Mas o Senhor falou conosco hoje Que só é preciso chamar o Senhor de Deus Tu és o meu Deus O nosso Deus Como diz na oração que o Senhor ensinou Tu és o nosso Pai O Pai Nosso Abraça os teus filhinhos Seus filhinhos Que estão espalhados Pelo mundo Alguns ainda nem sabem Que são seus filhos Como aqueles filhos Que não descobriram ainda O Pai E a necessidade de um exame Para que se comprove a paternidade Alguns que não sabem ainda Que o Senhor é Pai deles E só vão descobrir Quando chamá-lo o Senhor de Deus Quando chamarem o Senhor de Deus O Zaqueu não sabia Mesmo o ladrão não sabia Mas ele chamou o Senhor de Deus E o Senhor falou então Vamos para casa meu filho Para minha casa O filho tem que estar perto do Pai Toca nessa gente Pai Toca e transforma Toca e restaura Oh meu Deus Meu Senhor Meu Senhor Come with your power Oh Lord We enter in a holy place And pray I ask you to come And talk This life And change oh Lord All life In Jesus name To restaura Open all the door For your people In Jesus name Clean To our heart Forgive our sins Perdoe os nossos pecados Forgive All sins Peace In Jesus name In Jesus name And change And heal Now We glorify Your name We glorify Your whole spirit We glorify Oh my Lord My Jesus My God We glorify Now Thank you Jesus Obrigado Jesus Obrigado Senhor Thank you Lord Blessing All these people In Jesus name Abençoe o teu povo Restaura o teu povo Cura o teu povo Cura o teu povo Restaura o teu povo Your people now Em Jesus name Consagra O pão O cálice E nossas vidas Para que estejamos Limpos Para que estejamos Aptos Para que possamos Te glorificar Te exaltar E levar Tua palavra Pregar Tua palavra Forgive Our sins Because I am going to preach Your word All word In Jesus name To take Your word All World In Jesus name Thank you Vermar My Lord Muito obrigado Meu pai Meu senhor Coma do pão E beba do cálice Agora Em nome de Jesus Receba o corpo E o sangue Do senhor Mastiga agora Tritura Este pão Porque o corpo Do senhor Foi partido Por nós Moído Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Pelas suas Pisaduras Nós fomos sarados Hoje ele Perdoou Os nossos Pecados Trocou O nosso coração Adore Glorifica Exalte Oh Aleluia Glória A Deus Abençoe Os teus Filhos Voltar Ao inicio Bless Your Seus O Lord Encontra-me Contigo Senhor Aleluia Aleluia Adore o nome Do Senhor Conceito Os valores Eu quero Reconstruir Vou Regressar Ao Caminho Ouver As Primeiras Oras Senhor Eu me Arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar ouvir as primeiras obras Senhor Eu quero voltar Eu me atendo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Me arrependo Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar A Deus Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. O primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor, adore o nome dele, adore e agradeça e exalte. Ora com a alma, com seu coração. E hoje que você o chamou de Deus, você pode abençoar muita gente. Portanto, ora por aqueles que estão do outro lado, estão refugiados por causa da guerra nos seus países. Ora por aqueles que não tem o alimento, que não tem um abrigo, que estão morrendo de frio, de fome. Ora por aqueles que estão sentindo dores na carne ou na alma. Ora pela humanidade. Ora pelos católicos, pelos evangélicos, pelos muçulmanos. Ora por aqueles que não têm religião. Ora por todos. Ora pelos homens, pelas mulheres, pelos homossexuais. Ora pelas autoridades. Ora por toda a gente. Deus gosta de gente. Então ora por eles. Sim, ora. Ora porque Deus te ouve e Ele vai te atender e tocar em cada coração. Porque o teu amor, Senhor, o teu amor é incompreensível. Não tem como compreender tão grande amor. E nós sabemos que o Senhor ama incondicionalmente, se não sequer estaríamos aqui. Porque não temos nada, Senhor, que te oferecer, nada que te agrade. Mas queremos pedir e implorar a tua misericórdia por aqueles que ainda não te conhecem. E como diz a epígrafe, Senhor, no seu túmulo, Senhor, não está aqui. Mas Ele ressuscitou, sim. O nosso Deus não está mais aqui. Mas a presença dEle, o amor dEle nos completa, nos comove, nos envolve. E nós podemos sentir a tua presença. Embora não compreendamos, nós podemos sim sentir o teu amor. Podemos sentir o teu carinho, Pai. O Senhor que foi capaz de morrer por nós. Capaz de morrer por todos, por toda a humanidade. Independente de sexo, independente de condição financeira. Independente de qualquer coisa. O Senhor nos amou. Nós não temos nada absolutamente para lhe oferecer. Porque tudo vem de ti. Todo Senhor pertence a ti. E neste momento queremos clamar com este que clama junto conosco através da televisão, do rádio. Que tinha o desejo de estar aqui. Não pode, mas vai estar para glorificar o teu santo nome. Que a tua mão possa alcançar, tocar, curar, restaurar. Fortalecer a cada um que neste momento se encontra fraco, perdido, abatido. Porque só o teu amor pode fazer isso. Só o teu amor pode transformar. Então entregamos todos em tuas santas mãos, abençoados em nome do Senhor Jesus, Pai. Na casa do aleiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer Pra glória e honra dele Eu vou descer Eu vou descer Pra Deus aparecer Eu vou descer Eu vou descer A casa do aleiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer A glória e honra dele Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Pra Deus aparecer Aleluia Aleluia Adore ao Senhor Que grande oportunidade o Senhor nos dá Não há como descrever Não há como descrever A grandeza e teu poder Não há outro igual a ti Sim Quando eu descer Eu reconheço E foi pago a alto preço Por mim Eu vou descer Eu vou descer A casa do aleiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer Pra glória e honra dele Eu vou descer Eu vou descer Pra Deus aparecer Eu vou descer Eu vou descer A casa do aleiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer 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 Eu não há como descrever Eu não há como descrever Eu agradeço Reconheço que foi vago no alto peço por mim. Eu vou descer a casa do aleiro. E o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer a glória e honra de Deus. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do aleiro. E o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra de Deus. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória e honra de Deus. Eu te dou glória. 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 É tudo sem fim. É todo o tempo Eu te dou glória Eu te dou glória Eu te dou glória Pra todos sempre Amém Pra todos sempre Amém Pra todos sempre Amém Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Obrigado Senhor Obrigado Jesus Que Deus possa Abrir o entendimento De todos E que a partir de hoje Possamos ter Uma visão Diferente Do evangelho E as vezes afasta Mais as pessoas de Deus A maneira como é pregado As doutrinas Dos homens Doutrina quer dizer Ensinamento As vezes os ensinamentos Eles não testificam Eles não testificam com a Palavra de Deus Deus quer que preguemos o amor A fé E que vivamos Em união Amém Amém Amém